e que eu prometi para o Ratinho, para o Datena, para as pessoas que eu amo, eu disse a elas que eu declararia e anunciaria essa minha decisão, tomada depois de muita reflexão eu estou com 35 anos de carreira, sou funcionário do SBT do Grupo Silvio Santos trabalho no SBT do interior de São Paulo Ribeirão? não, Ribeirão, Bauru, Marília, 8 milhões de habitantes são as regiões que tem emissoras do SBT eu sou funcionário há 16 anos do Grupo Silvio Santos eu estou exclusivamente no programa do Raul Gil em respeito a ele, ao teu filho a tua produção, a tua equipe mas principalmente a você como ser humano eu vim aqui dizer, porque muita gente queria que eu dissesse isso em outros programas eu falei, não, eu vou dizer no programa do Raul Gil eu estou definitivamente encerrando a minha carreira em televisão esse é o meu último programa de televisão hoje televisão, este é o último programa da minha vida não, não acredito é, a decisão vinha nós vamos conversar não, não, não tem conversa nós vamos conversar cansei, estou aqui feliz eu tenho uma ideia aí pra você eu estou feliz, estou a fazer o último programa com você esse quadro é o quadro que eu sonhava fazer porque a maioria que vem aqui sim pipoca pipoca é, a maioria que vem aqui é bunda mole bunda mole entendeu? agrada sujeito, cantor, cantora, político, dono de televisão e eu não vou agradar ninguém tá entendendo? ninguém é hoje quem tem advogado, prepare o advogado é porque eu vou falar tudo que está aqui, ó tudo que está aqui dentro de mim tudo que está aqui, ó que está aqui entalado, ó eu vou dizer hoje por isso que é o último programa da minha carreira, da minha vida eu só quero dizer a vocês que eu confio no Cajuri eu não sei de chapéu eu não sei de candidatos eu não sei eu só apresentador a responsabilidade que ele vai falar de quem está aqui ou não vai falar é dele 100% minha primeiro chapéu se não tira, põe no lugar quem pega? eu? você só avisar o auditório e você gente, eu estou com prótese eu só tenho 20% de visão então Raul, me ajuda aqui porque tem coisa que eu não enxergo certo igual você está andando na rua porque eu vou botar antes eu tinha um tapão aqui, né aí o cara o cara olha para você e fala assim Cajuru só que eu não estou enxergando ele o cara tem que chegar mais perto de mim é mesmo? é, eu perdi a visão isso aqui é descolamento de retina isso aqui é prótese Cajuru então você me ajuda aqui porque de repente eu não vou ler o nome da pessoa peraí, peraí agora quase que ele não está enxergando só eu me empolguei aqui vem aqui Cajuru você está empolgado por quê? porque eu não vou trabalhar em televisão mais? ali você enxerga aquele telão não, não, eu só ouço hein? ali não tem jeito de enxergar vamos lá Jorge Reis da Costa nasceu na cidade de Cajuru no interior paulista filho de padeiro e merendeira Cajuru começou a trabalhar aos 10 anos de idade e 5 anos mais tarde o garoto deixou a cidade natal para trabalhar numa rádio de Ribeirão Preto dono de um enorme talento Cajuru não demorou a ganhar destaque na comunicação o Rogério Senna chegou da Copa no outro dia estava treinando e foi jogar, rapaz todo mundo, só no Corinthians que é essa casa de mãe Joana ou de mãe Kia entendeu? que o jogador liga e fala não vou jogar, não vou treinar estou aqui, resolveu uma bola particular aí você vem falar que o Corinthians deve para o Teves? durante a adolescência Jorge Cajuru sonhava em trabalhar na capital paulista muito determinado ele abordou o locutor Osmar Santos e pediu emprego numa das maiores rádios de São Paulo Osmar lhe deu a oportunidade que precisava para se tornar sucesso em todo o país você falou numa entrevista pra mim que se fosse pra ser jornalista gostaria de ser um jornalista como o Cajuru eu gosto do seu estilo de entrevistar gosto como se apresenta é um estilo que eu gosto e se fosse pra ser jornalista eu gostaria de ser que nem você apaixonado por futebol Jorge Cajuru ganhou grande destaque como apresentador e entrevistador esse polêmico jornalista sempre foi valorizado por falar o que pensa eu não vou ser covarde de só meter o palo no Parreira não o Sócrates falou ele é conservador o outro falou assim ele é ele é como é que é? pragmático pragmático o outro falou assim ele é óbvio não, não existe adjetivo óbvio pragmático metroso metroso igual o outro falou aqui ele é burro em julho de 1997 Cajuru inaugurou uma rádio em Goiânia sem medir as palavras o jornalista logo se tornou alvo de diversos processos e até ameaças de morte são mais de 30 anos de carreira jornalística Jorge Cajuru saiu do interior paulista para se tornar conhecido em todo o Brasil e por isso o programa Raul Gil quer saber Jorge Cajuru para quem você tira o chapéu Raul, parabéns parabéns pelo texto pela locução gostou? muito bom vixe a vida primeiro chapéu você pega, olha eu tiro, você vê eu vejo junto com você aqui pertinho jamais, você está brincando você chuta, o que eu faço? não, não, põe aí não chuta não? não, não porque tem alguns que não tem mais a chance de chutar você vai chutar um monte então põe aí pode chutar ele vai chutar um monte então e esse com o chapéu você está brincando calma cara, você está de brincar todo mundo tira todo mundo baba ovo para ele mas não fala é, eu sei todo mundo baba ovo para ele eu sei que eu vou levar pau de muita gente é, eu sei que muita gente vai me xingar mas vai é mas eu não tiro o chapéu para ele não? não, eu sei que eu vou ser vaiado que eu vou ser vaiado na rua tem gente que vai querer bater em mim na rua mas eu não tiro porque eu odeio o pensamento único põe aí eu odeio essa babaquice ah, todo mundo acha que ele é lindo todo mundo acha que ele é lindo uma ova terceiro chapéu eu odeio que eu odeio que ele é lindo uma ovo que eu odeio gente que no ar é uma coisa Raul entendeu? é, fica por aí que ele vai estar um monte na tua cabeça na tua cabeça nunca sabe o que eu odeio que ele é lindo uma ovo que eu odeio gente que na televisão fala que tudo é maravilha que cumprimenta as pessoas no ar é é, eu amava a esposa dele a esposa dele eu amava amava a esposa dele como pessoa era um grande ser humano uma pessoa maravilhosa quente chapéu pô, mas será que eu não vou tirar pra ninguém, caramba? eu tô, é, porque você não tá tirando tá de brincadeira comigo o quê? não vai, vai eu não acredito, porra esse cara teve a coragem de pedir a minha cabeça numa rede de televisão e o pior, o dono da rede de televisão, cagão, me mandou embora é cortou a minha cabeça a pedido desse cara eu não acredito então o cara que pede a cabeça do outro é cara covarde e é cara famoso, hein? vai dar problema aqui inclusive porque aqui no SBT ele é muito querido esse cara é, esse cara é muito querido aqui no SBT sexto chapéu o quê? não nossa senhora da parecida mas gente, isso é brincadeira, gente não pode mostrar aí gente, eu já tô encerrando a minha carreira em televisão você só põe esse tipo de chapéu aqui aí eu tenho que encerrar a minha carreira de homem olha aqui, vê quem é vê quem é não quero nem ver não quero nem ver sexto chapéu mas todos eu chutei sete esse aqui vai chutar esse aqui eu vou ficar assim, ó não, você estraga o chapéu aí, poxa é isso aí, pode vaiar e aplaudir o jeito que quiser e esse aí? isso aqui? é nossa senhora da parecida não nossa, você tá brincando comigo e esse aqui? eu tenho um nojo você vai ficar cansado aí, ó oitavo os poderosos é porque eu com seis anos de idade, Raul a mamãe me deu Pablo Neruda pra ler eu não tenho culpa se a maioria da imprensa esportiva só lê o gibi é